Descansar, ir para casa, ver a família, que faz tempo que a gente não está junto. Descansar também é importantíssimo, para que o jogo de domingo seja de suma importância para a gente, que seja muito bom para a gente e a gente conquista a vitória. Lógico, se eu tiver condições de jogo, é claro que eu vou querer jogar, vou querer ajudar a equipe do Vasco, mas isso a gente vai ter que resolver, a gente não sabe ainda o que aconteceu, se a gente vai poder jogar ou não. Mas é claro, se eu tiver condições de jogo, eu quero sim jogar.